Música Vamos com as notícias da Metrópole, porque a Confederação Brasileira de Kung Fu e U Shu teve oito atletas selecionados para dois eventos internacionais. Só que agora o desafio é buscar apoio e patrocínio para eles representarem o país nos campeonatos. U Shu é o nome utilizado para artes marciais em geral na China e Kung Fu é o termo designado para representar excelência em alguma atividade. No Brasil, a arte marcial milenar de origem chinesa ficou conhecida como Kung Fu e é uma das mais tradicionais. Em Campinas, teve oito atletas selecionados pela Confederação Brasileira de Kung Fu, U Shu. A competição será na modalidade Taolu. O Taolu é uma inspiração no próprio combate, como se fosse a rotina de treino para se combater, para se lutar. Porém, o Taolu é uma apresentação em si, uma competição em si. Então, é como se fosse uma rotina de ginástica artística, que o atleta entra em uma área de competição e faz sua performance dentro dessa área. No nível de alta performance, os atletas conseguem apoio institucional. Já para os campeonatos internacionais, os desafios vão além da prática e do aperfeiçoamento técnico. Para os eventos, aqui no nosso projeto, a gente consegue apoiar 30 atletas de alto rendimento. A gente consegue... E esses atletas, todo ano eles participam dos eventos e conquistam as suas categorias. A problemática é que para um evento internacional, a gente sabe que as passagens são muito caras, a estadia é muito cara. Então, acaba que o próprio fundo ainda não tem braço para comportar esse tipo de solicitação. O Caio é um dos dois atletas que se classificou para os dois eventos. São duas competições que são bastante custosas, por volta de 15 mil reais cada uma, em um momento muito próximo, uma em sequência da outra. Então, o recurso é sempre uma coisa muito difícil de conseguir. A primeira vez em um mundial já faz da preparação para o segundo um grande evento. Treino de segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Então, quarta e domingo, só que eu não treino. E está a primeira vez, eu realmente não esperava, está sendo muito, muito empolgante. Está no meio de tanta gente incrível e especiais que está sendo para mim, no meio dos meus amigos, de professores. Então, assim, está sendo muito fantástico. Essa será a segunda vez da Maria Eduarda em um mundial, que está super dedicada nos treinos e na busca por apoio. Minha expectativa está bem grande para esse ano, já que é um campeonato que eu estou bem ansiosa para ir. Eu estou correndo atrás, treinando. Só que está um pouco difícil por conta dos patrocínios, mas ainda assim estou correndo atrás. A experiência de estar em um mundial é o combustível para continuar se aperfeiçoando. Eu participei no ano passado do campeonato mundial na China e no ano anterior eu participei do sul-americano na Argentina também. É uma experiência ímpar, né? Você compartilhar, aprender muito com outras culturas, outros... É o mesmo esporte, só que em diversos lugares do mundo, né?